Fechou o calista então? Bora que vamos! 1, 2, 3, Beatbox Nacional! Bora! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 No Beach? Ok, vamos lá. Tchau. 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 Obrigado, meu bicho. Obrigado, TVS. Obrigado, Calisto. Obrigado, meu bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver. O vencedor da batalha é... No Beat. Obrigado, família. Obrigado, No Beat. Tchau, tchau, tchau.